Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo pegando a minha Baby Alive Lanchinhos Divertidos Vamos lá Olha essa, que linda As Baby Alives do meu sonho desde o início do ano 2016 É essa mesmo? É É a loira? É Eu queria essa A morena? É bonita Tá feliz? Muito Muito Então vamos Olha a Camila Olha a Camila Olha que pessoal Sério, dá vontade de gritar aqui no shopping de tanta frugação, mas eu não grito de vergonha também, né? Mas eu quero Obrigada por esse sol Obrigada por esse sol Meu bebê Dá tchau pra mim Tchau gente Oi pessoal, hoje eu tenho uma surpresa muito especial Se vocês querem saber, se vocês querem saber, assista até o final, tá bom? A gente foi no shopping, a mãe me buscou de surpresa do colégio ontem E a gente foi indo com a minha prima, que fez o Valé comigo, um beijo Débora E também foi com a Camila, que é quem gravou o vídeo, e a mãe Aí nós compramos essa surpresa depois que a gente assistiu o filme Pets É muito legal Se você ainda não assistiu, assista Assista, porque é muito legal Então gente, olha a surpresa É a nova Baby Lívia Que linda Então gente, vamos abrir ela Mas quer que eu mostre os primeiros acessórios? Ó, vem com a Lívia aqui, né? Que é a Baby Vem com a fraldinha Que é na frente do moldador Que eu não sei falar molde, né? Aí aqui tem o pratinho As massinhas, que é a vermelha e roxa E a colher Gente, pra quem não sabe Sabe por que vem massinha e não papinha? Porque ela come massinha Olha só que legal Ai, eu tô me empolgada Sério, ontem quando a gente acabou de levar a Débora Eu gritei de tanta empolgação, acredita? Ai, a cozinha, que linda Sim Estamos gravando Já estão gravando Esse é meu pai Dá oi E esse é minha mãe Dá oi Dá oi, pai E minha mãe Dá oi, mãe Oi, Gabi Você tá muito feliz que ganhou tua boneca? Sim Ai, que legal Vai ficar feliz também De saber que você tá feliz Eu vou tirar a fralda, gente Tirar tudo pra ir mostrar isso Então, gente Veio com essa fraldinha Linda Né? Não é uma coisa de sempre Bem parecidinha Que parece que cabe na Bia Mas eu sei que ela é maior Gente, essa é a colher Olha que linda Não sei se vocês estão vendo Mas o marangu tem carinha de... Olha, gente Vem com o pratinho Olha, gente Esse daqui é o molde Que daqui a pouco eu vou ensinar como que usa ele Pra quem não sabe, né? As massinhas Tem essa vermelha E essa roxa Gente, eu comprei a minha boneca ontem E eu esperei Só para abrir com vocês Olha que legal Então, gente Eu tô muito, muito Mesmo ansiosa Ai Bom, gente Essa é a Lívia Ai, que linda Essa é a minha Morena Mas também tem a loira E a nega Ai, Lívia Como que eu te amo Ai, obrigada Mamãe Então Essa A gente pode tirar Porque essa comida É reutilizável E você pode dar pra ela Para sempre Ai, eu quero fazer o morango Que caiu a massinha É tipo Ai, eu quero fazer o morango Aí Você coloca E ai Fecha Que ai Você vai abrir E vai tá pronto O seu morango É só tirar o excesso E está prontinho Agora eu vou fazer Mais coisas Ai, eu vou fazer Desde o começo A roxa O morango E ai Se você quiser fazer Todos roxo Ou todos vermelho Você coloca Toda a massa Coloca aqui Ai fecha Tudo junto Tá, gente A primeira comidinha Nossa, gente Nossa, gente Ela é bem saudável Né, gente Ela comeu bem rapidinho Vamos pegar O segundo morango O último E a uva Pronto, gente Ela comeu tudinho Agora Eu vou brincar Mais um pouco Tchau Até o próximo vídeo Um beijo Pessoal Me sigam no insta Que é Arroba Gabriela Bertolini E curtam a minha página No facebook E um beijo Da Ívia Mua 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 Mua